E aí rapaziada, beleza? Salve, salve aí, ó. Tô com o menino do Teves aqui na laje aqui de casa. Hoje nós estamos com os Pipinhas. Aí, ó. Pipinha muxa-muxa aí, ó. Pizza. Isso aqui é do nosso amigo ALK Pipas aí do Rio de Janeiro, beleza? O canal dele vai estar na descrição do vídeo aí, rapaziada. Só se inscrever lá no canal dele. Pipa é bom, hein? Pipinhas são top dele aí, ó. Vai fazer um sorteio no canal dele lá. Mil inscritos vai fazer um sorteio. Olha o Pipa dos moleques ali, ó. Já tem uns dois peixinhos no alto já, ó. Esse vento aí tá pra... Tá pra lá o vento, ó. De lado. Vamos tentar soltar, né? Lá em cima tem vento na árvore, ó. A árvore, ó. Batendo vento. Até ali na rua tem vento, ó. Pé do pinheirinho, ó. Cortar o alemão, né alemão? Tá certo, né? Tá. Segura aqui pra você. Rabiolão na bexiga. Segurar de novo aqui. Estica a linha aí. Vai. Rabiola, cara. Você vai ver uma grandona. Aí, ó. Aí, ó. Luiz. Da LK Pipas aí, ó. Seu Pipinha aí. Muito top, mano. Top, top. Seu Pipa, hein. Tomara que ele deixe para a linha aí. É. Não vai deixar nem erguer, velho. Aí, vamos pro primeiro combate já. Olha, deixa ele fazer rabiola. Manda a linha, manda a linha. Só tá perto, hein. Manda a linha. Vai vir rabiola de novo, mano? Rabioleiro. Vai que beijo. Nossa, o que foi isso? Poxa, tá na linha. Ó, só vou deixar o... Cuidado. Vai teteando, velho. Não é fácil, hein. É lá. Aí, saiu. Joga só pra cá, Muro. Joga só pra cá. O vento tá ali na pra cá. É o vento, né. Aí, ó. Olha o rabiola dele, já. É, manda a linha porque os caras vão vir na rabiola. Vai que você tem chileno aí. Tá a linha? Tá não. Saiu. É três contra um, hein. Três é quatro, subindo mais um, hein. Aí, subindo mais um aqui. Cuidado aí. Caralhinho, choco. Cara, obrigado. Aí, três aí, ó. Nossa, é louco, hein. Aí, ó. Volta pra cá, ó. Já volto. Faz o voto, faz o voto. Eita, mexiga. Foi um. Ó o cara aqui na frente, ó. Já foi, foi um, foi um, foi um, já. Foi um. Aí, ó. Tevis já foi, já cortou um, já. Olha. Ó, tem um pendurado. Ele ali é dos dois. Já foi um. Aí, ó. Tevis entrou na linha dos três, mano. Ó, já foi um, já. Eita, feio. Já foi outro, ó. Ó, já foi. Tá dois contra um, ó. Tevis, vai catar na sua rabiola. Dá pra desbicar, não? Não, já foi outro. Ó lá, Tevis. Ó lá, Tevis. Catou na sua rabiola. Descarrega, descarrega. Tá na linha, descarrega. Ó, tá na linha. Será que tá no... Tá na mão, descarrega. Então descarregamos, pode ver se vai. Ó, não corta. Caramba, velho. Deve tá travado a linha. Sai puxando, sai puxando. Rapaziada, o peixinho tá lá em cima, lá, ó. O peixinho tá lá em cima e tá cruzado aqui, ó. Teu fogo na mão, teve fogo na mão também. Puxa, puxa. Corta na mão, pode cortar, pode cortar. Aí, ó. Ó lá, o peixinho do cara lá em cima, lá. Vamos ficar focado nela aí, ó. Pra ver se ela vai ser mandada, ó. Olha onde tá aqui, ó. Tá aqui o cruz, ó. Ah, foi? Aí, cortou, rapaziada. Aí, o murilão aí, ó. Cortei os três, filho. Aí, o Tevis, ó. Entrou na linha dos três. Cortou os três, hein, Tevis? Aí, ó, o que tem lá. Três, vai pegar? Dá, pô, lá. Vai pegar ali. Olha o bambu aí atrás, tem um bambu aqui, ó. Aí, ó. Aí, mano. Caramba, cadê os pico-tock em cima? Já foi tudo. Não, não, não é nada. Deixa eu levantar a linha aqui. Aí. Vai mais pra ponta aí, pra que você não cai, não. Vai. Aí. Aí, aí. Aí, ó. Já era aí, rapaziada. Murilão. Minho Tevis. Chamar como Minho Tevis aí. Cortou três de uma vez. Três de uma vez, hein. Tava sumida aí, no caralho, não? É, tava sumida aí. Agora apareceu, aí, pô. É nóis. Olha lá, Murilão, porra a linha já. Porra a linha, mano. Pera aí, pede aqui. Dá pra ficar de novo junto, né? Aham. Dá pra pegar os picos. Tá na luz escura, né? É, não, velho. Mas dá, ó, dois. Tá dando, assim. É o Igon, né? É, o pico é. Olha lá, ele tá no peixinho, já. Ué. É dois com tudo, hein? Já foi o peixinho. Agora no pico. Está daqui uma rota. Mas tá lá, não vem. Pré. Aí, agora. Olha o carinhão. O Murilão cortou o treino de uma vez. Cortei um agora. E vamos que vamos, hein, rapaziada. Deixa aquele like já pra nós no canal aí, beleza? E aí, se inscreve no canal aí, ó. Aí link capicos aí, beleza? Na mesa aí, do Rio de Janeiro. Cicinha monstro, hein, mano? Cipa, cê é louco, mano. Sorteio, bagulho. Fez estrago. Aí, tá vindo, ó. Vou jogar ele pra parte clara aqui, pra ver melhor. Tá pegando aqui, ó. Ixi, entrou. Tá na linha. Tá na linha. Só picando linha, mano. Olha lá, ó. Cortei a parede, caralho. Vai trazer, vai trazer. Ah, cara, cortei a parede. Tô puxando os lua. Deu, deu certinho. Aí, rapaziada. Ah, secapou, secapou. Ah, secapou. Olha lá, foi. Agora também chega o meu, no escudo, ó. Aí, no enxerga, não pega nem. Tá muito longe, mano. Caraca. Ó, a linha é boa, mano. Vem, Lu. Essas linhas é boas, hein. Essa linha aqui é boa pra caramba, velho. É doido. A linha é forte. Aí, a linha chilena aí também, ó. Que o cara do canal aí, ó. A LK Pips também me fortaleceu aí, ó. Ah, é? Muito boa, velho. Aí, tá com o kit completo, né, ó. Tá perto, o Pips e o chileno, ó. É. É de novo, velho. Fazendo estraga aqui em São Paulo. É, dizendo que tá dando estraga. Deixa aquele like aí, galera. Você viu, né, dois relões aí, ó. Primeiro foi do Murilo aí, o Teves. Contra o lado do 3 de uma vez. Só deu o voto, tá falando o lado do 3. Agora, quase... Agora, o Pips, ó. É. Quase trouxe, mas o Bento tá forte, né, mano? Erguei aí, mano. Toda hora se quer pipa. Toda hora. O cara vai erguer mais não? Tá erguendo. Erguendo? Dá um pauzinho aí. Dá um pauzinho aí, galera. Aí, ó. Voltando aí, o cara erguei, ó. E na mão, na mão, na mão, na mão, lá. Tá na linha. Cortei a parou? Não, tá na linha. Ah, tá fazendo boleira, velho. Tá na linha. Cortei. Ah! Mais um. Três. Três. Três, aí, galera. Três, ó. Três do tempo e três mil, aí, ó. Ó lá, ó lá. Lá, tá na linha. Ó, ó, ó. É louco. Solta demais, velho. Vai trazer pra nós? Fazer. Ó as caras do cara ali, ó. Aí, ó. Vai subir mais ali da rua. Nossa senhora. Tá muito envergado, doido. Vai rascar no fio, mano. Nem espero mais cortar. Aí, rapaziada. Peixão. Peixão não, peixinho. É de volta. Ó, vamos devolver, né? Vamos devolver. É, dá dó, dá dó. Aí, rapaziada. Vou devolver. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Pelo avião. Tomei aqui, ó. Tomei aqui, ó. Tomei aqui, pegando aqui. É. Tem que treinar, pô. Rabel é minha. Hã? Rabel é minha, pô. Aí, eu não tenho. Tá, pô. Tá, pô. Aí, é. Ó. Já era. Olha o próximo. Fala aí, deixa a alegria da mulher cara, né? Olha o próximo. Olha o pinha dele aí, ó. Isso aí, rapaziada. Inscreve no canal aí, beleza? Assino. Praticindo a notificação aí, ó. Descure like pra nós, demorou. É like, mano. Deixa o like. Like, like, like. Eita. Agora, eu vou pegar o helo do menino do Tevis aí, ó. Mas o peixinho não quer deixar ele não, ó. Põe lá pra baixo, põe lá pra baixo. Ó. Quase, hein? Põe o seu pra baixo, põe o seu pra baixo. Pra ele não catar o seu. Aproveita e vai mandando linha agora, ó. Aí, ó. Rapaziada, Pipas é ALK Pipas aí, beleza? Rio de Janeiro, ó. O vídeo dele vai estar na descrição aí, ó. O link, beleza? O Igor cortou lá embaixo, ó. Picotou. É, rapaziada. Agora é o menino Tevis aí agora, viu? Só nos rela agora, ó. Agora tá cortando a mão, ó. Já tá bom. É. Hã? Já tá bom. Já joga pra lá já, vamos ver esse helo já. Ah, tá rodando? É. Esse é o problema, né? Só jogar, ó. Agora só não quer entrar, só. Hã? É. Agora os caras não entram, aí, ó. Não, vem aqui, pô. Vem aqui, ó. Aí, ó. Vai, Murilo. Tá na linha, tá na linha. Nossa, velho. Tomando um dedo. Ixi. Ó a linha, tá cruzada aqui, ó. A peixinha do carro tá lá do outro lado, ó. Foi. Foi, não. Entra ali mesmo na peixinha. Vai no TT que você corta. Vai no TT. Ô, viado. Não puxa. Os caras querem tirar helo puro, mano. Vai. Ah, eu quero tirar helo lá. É. Olha o argana aqui, ó. Aonde? Ah, peixinha, né? Aí, ó. Vai, Murilo. Vai no meio, Murilo. Aí, Murilo. Vai nos dois, vai no outro. Vai, 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 vai. Vai no TT que você corta. Aí, rapaziada, ó. Foi. Aí, ó. 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 Vai, ó. Vai, ó. Fazendo mais um pouquinho, porque deixa ele puxar mais. Vai, TT. Dá pra TT ou não? Não. Ixi, emboleira. Ah. Oxe, no fio aqui, ó. No fio? No fio, ó. No fio. Caraca, aí. Tomou, velho. Tomou. Sortei o ar. Não meia, galera. Tomou. E aí, Gugu. Faz um videozinho aqui, mas aqui, ó. Por cima. Tomou, hein. Caraca. Mas tá bom, porque tá valendo. Agora, isso aí, rapaziada. Finalizar o video aí. Até a próxima aí. Faz parte, não. Fechou, né, Muri? Fechou. Fechou, é nóis. Cortei três, quatro agora, né? Quatro, quarta. Cortei três também. Já era. É pra brincar um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.